E nessa sexta-feira, dia 7 de abril, também conhecida como Dia Mundial da Saúde, flagramos um caso lamentável no Hospital São Rafael. Enquanto aguardávamos na recepção para fazer uma reportagem, observamos a pequena Bárbara, que mesmo não conseguindo andar e sendo entregue à mãe em uma cadeira de rodas, recebeu alta no hospital. Observando as condições da criança, conversamos com a mãe, a Tatiana, que nos explicou o caso. De manhã, a Bárbara foi atendida por uma médica, nem deixaram eu entrar. Me acusaram pra caramba que eu fui irresponsável, que por minha culpa ela tinha tomado medicamento, só que eu sou bem cuidadosa. Eu não descuido de nada, só que por mais que esteja no alto, criança, se a gente está uma descuidada, você sabe, né? Aí ela pegou os medicamentos meus para brincar e tomou, sem eu saber. Nisso, ela amanheceu ruim, ela caiu da cama, aí eu falei para o meu marido que ela não estava normal, aí nisso eu levei ela no posto, lá perto de casa, aí o doutor Serginho atendeu ela e na mesma hora ele encaminhou para o São Rafael, que era a casa de internamento. Visivelmente debilitada, a Bárbara vomitou várias vezes enquanto era carregada pela mãe. Aí a médica atendeu, fez todos os procedimentos com ela, medicou ela, internou ela, e agora o médico da tarde liberou ela. Pedestres que passavam pelo local pararam para acompanhar o caso e ficaram surpresos ao saber que aquela criança tinha acabado de receber alta. Eu achei que foi um descalzo, porque ele só chegou na beirada da cama dela e falou assim, eu estou dando alta para ela, só isso. Ela não está conseguindo nem andar. Não, ela não anda, ela não consegue ficar em pé, ela não consegue ir vomitando. Vomita até pelo nariz, você está vendo, não para de vomitar. Tudo que ela ingira ela vomita. E acabou de ser liberada agora ali no São Rafael? Acabou liberada, acabou de receber alta de São Rafael. Para você ver como está o descalzo aqui da saúde pública da gente. A gente paga tanto imposto, para nada, né? Para nada, porque isso aqui é pouco caos, sabia? Para uma criança de 5 anos, com dor, gemendo de dor, e eles liberaram ela do jeito que liberaram. Sem nenhuma melhora aparente, a Tatiane resolveu voltar ao hospital com a Bárbara. Ela pediu o apoio da nossa equipe e alguns populares que acompanhavam o caso também foram ao local. Ao chegar no hospital, a mãe indignada, com a filha nos braços, pediu ajuda. E aí então, foi atendida. É difícil comemorarmos o Dia Mundial da Saúde, enquanto acompanhamos casos como o da pequena Bárbara.